Olá, ansas e valentinas! Como estamos? Hoje estamos aqui para falar dela, Kika D'Archa, que pode incluir no seu currículo comediante ou algo parecido. Por quê? Ela participou do SNL. O que é o SNL? Um zorra total dos Estados Unidos. É fácil de resumir. Porém, todavia, entretanto, muita gente não concordou com a participação de Kika em tal programa. Muita gente disse que ia ter boicote. Teve até famoso dizendo que, como assim, chamar essa mulher para fazer o SNL? Muita gente tenta diminuir Kika dizendo que ela é famosa por ser famosa. Mas será que é isso mesmo? Será que nosso cristal rabudo entregou talento, performance, comédia, aclamação e coesão? É o que você vai ver comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que são arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Além de, claro, aqui no YouTube, né? Que é minha casa. Aproveita e se inscreve aí, por favor. Assim, pra resumir, o SNL, se você nunca assistiu, é basicamente um quê? Um zorra total com plateia e piadas que giram em torno ali do contexto daquele convidado especial. Geralmente, junto com esse convidado, também vem uma pessoa que canta, um cantor, uma cantora, um cantore. Além dos convidados, tem sempre um elenco fixo, que tá ali, né? Fazendo os esquetes, as piadorcas, as comédias do programa. Kika já começou servindo no SNL só na divulgação, porque a bicha foi trabalhada nos looks. Os looks dela, tava uma vibes assim, eu sou dona e proprietária de muitas coisas, porque a Kika realmente é, né? Mas tem esse, ó, clão, um terno, rosa. E ela foi toda trabalhada no rosa e no preto, durante todas as vezes que ela apareceu em Nova York. Porque a Kika ficou lá uma semana pra gravar isso. Mas assim, a divulgação estava pesadíssima, viu? E ficou um negócio chique, né? Assim, tem um toque cômico, mas eu poderia dizer que é um desfile de moda também de dona Kika Dasha. Aí, teve muito mimizento, né? No Twitter, claro, como sempre. Eu, inclusive, sou um deles pra muita coisa. Aí o outro falou assim, ai, que difícil. Eu fico na dúvida se eu quero boicotar o episódio, porque não quero prejudicar os envolvidos. Eu vou deixar ligada a televisão pra apoiar o povo ou eu não vou assistir e, assim, enviar uma mensagem clara. Sabe o que que você faz? Enfia a sua opinião de mim. Não sou. Eu suspeito com uma pessoa amarga dessa, não tem amigos. Mas, às vezes, até quem não é do bem, precisa de amigos. Mas, Breno, como fazer amigos nesses tempos de hoje? Que a gente tem que ficar em casa? Pelo menos é o que a gente deveria estar fazendo? Breno, é muito difícil achar pessoas que têm gostos parecidos com os meus. Calma. Enzo. Valentima. Você me escute. Order. Order. Order in the Courtney. A solução pra você, minha filha, é o Projeto Z. Uau! Sim. Projeto Z. Você vai ganhar muitos amigos. Mas o que é o Projeto Z? Projeto Z é nada mais, nada menos que um aplicativo que conecta pessoas com interesses em comum. Você não fica lá naquela coisa que só fica vendo as pessoas, não, entendeu? Tem troca. Tem interação em tempo real. E de vários jeitos. Você vai começar pegando seu flip phone da Chanel ou qualquer outro modelo. Aí você vai na loja de aplicativo, baixa o Projeto Z. Nessa tela, você escolhe como quer se cadastrar. E vai colocar o meu código. Breno, ó. Com dois os. Importante você colocar Breno, ó. Se não, a sensalva te dá um abraço. Agora vai fazer seu cartão Z. E eu amei que dá pra colocar GIF. Sabia que correto é GIF? Mas eu nem ligo e vou continuar falando GIF. Enfim. Eu vou colocar um GIF de cristal no fundo. E um gatinho do choque. Meu nome, gênero, pronomes, fome e sono. Eu vou colocar aqui meu lema é que eu amo fofocar. E escola Hogwarts. Meus interesses. Astrologia, estética, arte, artesanato, DIY, design, fandom, jogos e animais de estimação. E eu vou fazer um SDV com todo mundo que aparecer aqui, viu? Pra conhecer pessoas, você tem 20 chances por dia. Pra Jolly Jolly, eu vou mandar um... E aí, Mo, outro jeito de interagir são por post, chat e grupo. E eu vou criar aqui o nosso, ó. Cristaleira dos Cristais Fifi. E o nosso lema é Fifizeiras Reluzentes. Foto do Cristal Beçudo e a tag Moreru. Então, se cadastra. Usa o meu código, Breno, ó, e tô te esperando lá. E ao Project Z, lenda, obrigado por tudo. Pois bem, eu já usei o Projeto Z para arranjar amigos no Animal Crossing. E assim, desenvolver a minha ilha. Animal Crossing é um jogo. Ah, e depois eu explico. O que eu tenho que te explicar mesmo é que agora é a sua vez. Você vai usar o meu código, Breno, ó, com dois ós. O, ó. E vai, minha filha, se joga, vai fofocar. Também vou deixar informações aqui, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Voltando ao assunto Kika D'Arche e Cristal Rabudo. Kika, a gente sabe que ela é uma mulher de muitos talentos, né? Meu nome é Kim Kardashian. Não! E o pai é Kanye West. E o pai é cantora. Performa. Artista. Mãe. Tem tantos talentos que eu nem posso nem começar a chamar. Ela começou com a fama do pai. Depois teve ser amiga da Paris. Depois teve a fita dela de Tutu Pão. Depois ela virou estrela de reality show. Empresária. Bilionária. Magnata da beleza. Tem sua própria Demilus. É uma mãe de quatro. Ex-esposa de Kanye do Oeste. Mas a pergunta que fica é... Kika é comediante? Now! A gente sabe que a Kika, como uma boa libriana, ama ser bonita. Ela serve looks. Ela serve beleza. Ela serve plásticas. Mas ela faz isso tudo parada. Não pede ela pra atuar. Não pede ela pra dançar. Porque isso ela não vai fazer. O que é tão vassoura dançando? Vassoura? Eu não sei. Eu acho que eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Vassoura é aquela pessoa que não sabe dançar. Pois a Kika, tadinha, ela é tão dura pra dançar que uma vez o Prince chamou ela pra subir no palco e falou assim, ei, mexe a cadeira. E ela falou, não. E ele foi e expulsou ela. Traumatizada a Kika, né? Pra colocar mais lenha na fogueira, teve também a Debra Messing. Quem é ela? Não sei. Mas aí ela falou assim, por que a Kika d'Archa? Assim, eu entendo que ela é um ícone cultural. Mas SNL tem os apresentadores que geralmente são artistas que estão lá pra promover um filme, um programa de TV ou um álbum que eles estão lançando. Eu tô perdendo algum detalhe? Tá, amiga. Para de se mimizentar. E assim, né? A gente tem que lembrar que como em todo lugar do mundo, mas acho que lá principalmente, as cardácias não são unanimidade, né? Tem gente que odeia elas. Tem gente que desgosta, que desdenha da família dos cristais. Aqui nesse canal, não. Talvez a gente desdende uma. Mas, Kika foi preparada. Ela invocou o networking dela, né? Teve Dave Chappelle, Ellen DeGeneres, James Corden e até o ex-macho dela, mas para sempre companheiro, Kanye do Oeste. Kanye do Oeste já participou do SNL por sete vezes. E aí, ele foi lá. Ele e Kika juntaram suas grandes mentes criativas para ter ideias e também, né? Para passar o texto e não fazer feio no SNL. Aí ele ajudou ela no monólogo de abertura, ajudou ela nos esquetes e até nos looks. A gente vê que teve um esforço ali nos looks, né? Porque a Kika serviu. Esse look, saquinho de lixo de pluma, tudo para mim. Aí, eu queria ler o monólogo aqui para você. Porque a Kika entregou, viu? Esse monólogo, ela não deixou ninguém de fora. Ninguém. Só faltou falar da Jordan. Porque ela falou assim, Eu sei. Também estou surpresa de me ver aqui. Quando falaram comigo, eu estava tipo, Por que vocês me querem como apresentadora? Eu não tenho uma estreia de filme há muito tempo. Na verdade, eu só tive aquele filme. A feita de tudo pau, né? Que ela teve com o Ray J. E ninguém nem mesmo me contou que estava sendo lançada. Minha mãe deve ter comido mosca. Se você não sabe, a Kika teve uma Vazada. E muita gente acredita que foi a Mama Cris que vazou. Continuando. Estou animada em estar aqui hoje para mostrar a vocês que eu sou muito mais do que só um rostinho bonito. E um cabelo legal. E uma ótima maquiagem. E peituda pra caramba. O cristal rabudo em pessoa. Empolguei. Não era essa a tradução. A tradução é Seios incríveis. E uma bunda perfeita. Mas eu achei essa tradução sem graça. Então eu dei o meu tempero. Basicamente, eu sou muito mais do que a foto que minhas irmãs usam de referência para os cirurgiões plásticos. Out. Uma coisa que eu realmente tenho orgulho é que ninguém jamais pode me chamar de oportunista. Honestamente, eu nem mesmo sei como me tornar uma. Então eu perguntei para o namorado da minha mãe, Corey. Eita. Meu pai foi e ainda é uma inspiração pra mim. E eu dou crédito a ele por me fazer abrir os olhos para a injustiça racial. É por causa dele que eu conheci a primeira pessoa negra da minha vida. Quer dar uma facada no escuro pra saber quem é essa pessoa? Eu sei que é meio estranho se lembrar da primeira pessoa negra que você conheceu. Mas o Jay Simpson deixa sua marca. Ou várias. Ou nenhuma. Eu ainda não sei. Essa parte é tensa. Porque ela fez piadinha com o Jay. O caso do Jay. Essa facada no escuro. Ela vai ser, ah, adivinha quem é? E manejando aqui uma faca. E esse negócio de deixar pistas é porque... Tudo leva a crer que quem assassinar Nicole Brown e o Ron Goldman deixou várias pistas, né? A Kika já disse antes que nunca falaria nada publicamente sobre esse caso em respeito aos filhos do OJ. Mas no SNL, ela tirou uma licença poética. Artista. Eu sou uma influencer. Então eu entendo que as coisas que eu digo tenham peso. Mas eu jamais diria a uma pessoa o que elas podem ou não fazer. E lembrem-se. Eu sou uma Kim. Não uma Karen. Karen é aquelas mulheres que tem aqueles cabelos assim, ó. Que reclamam de tudo. Branca privilegiada. Esse é o estereótipo da Karen nos Estados Unidos. E honestamente, de todos os nomes com K, é impressionante que a minha mãe não tenha escolhido Karen. Uma macriz visionária. De alguma forma, ela sabia. Eu não sei como ela previu isso e não previu Katelyn. Eu imagino a patéia de ver estar rindo assim... No sigilo, né? Porque, na verdade, é ó... Em rede nacional, gente. Eu sei que como país nós somos divididos. Mas eu amaria que a América se reunisse. E é por isso que eu vou me candidatar para... Zoeira, galera! Não. Não vou concorrer à presidência porque não podemos ter três políticos flopados na família. Ela seria a terceira, né? Porque já tem o Kanye e a Katelyn. Sei que sou abençoada e grata por todos os altos e baixos que tive na vida. Eu me casei com o melhor rapper de todos os tempos. Não apenas isso, mas o homem negro mais rico na América. Um gênio, legítimo e talentoso, que me deu quatro crianças incríveis. Então, quando eu me divorciei dele, saiba que isso se resume a uma coisa. A personalidade de Kanye do Oeste. Pode soar maldoso, mas as pessoas sempre dizem que a comédia vem da verdade. É por isso que eu tento ser o mais genuíno possível e estou muito honrada de estar aqui. Já começou assim, minha filha. Deu o fecho em todo mundo da família, né? Parênteses, porque muita gente que criticou a Kika, que ela não é artista e tá, 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 tá. Gente, o Elon Musk foi no SNL e o dele foi péssimo. Coitada da Grimes, viu? Ainda bem que ela separou desse homem. E aqui foram ao todo 13 atrações nesse episódio do SNL. Teve uma abertura com o Facebook Hearings, que é tipo um testemunho sobre o Facebook. Eu não consegui assistir todos os vídeos, porque eles não estavam disponíveis para regiões fora dos Estados Unidos. Pelo menos aqui no Brasil, o YouTube não deixou eu assistir. No final do vídeo eu te conto como eu assisti. Aí depois teve o monólogo da Kika. Aí teve o quadro dela de Jasmine e o Pete Davidson de Aladdin. Aí teve o Ladies Night Song, que a Kika fez rap. Teve o The Dream Guy, que foi tipo um bachelorette, que é esses programas de arranjar namorado pro povo. Aí teve o The Switch, que ela troca de corpo com a menina pra ter uma vida normal. O sorteio de loteria, Halsey cantando. Teve The People's Court, que é a corte da Kourtney. Eu vou falar desse. Aí teve uns negócios de Please Don't Destroy, que eu não sei o que é. O da Halsey cantando de novo. E o Skims Commercial, porque né? O esquete da Jasmine e do Aladdin, eu amei. A melhor piada pra mim foi. Você tá intimidado porque eu sou amiga de um monte de celebridades ricas e você é apenas o amigo de um macaco. Que é o Aladdin no filme, né? Eu achei um shade. Não intencional ou intencional. Porque assim, né? Gente, você lembra a época? Com certeza, porque foi icônica. Que a Ariana namorou o Pete Davidson. E agora, eu não acho ele tão feio assim. Se ele tem o aval da Ariana. Os feios também amam. Eu amo. Mas não parou aí não. Porque o outro ponto alto é que a Kika deu um beijo no Pete Davidson. E fez umas piadas também com o tamanho da bunda dela e a bilola dele que não ia voltar. E aí, o outro quadro foi a Kim e mais três mulheres do SNL cantando. Que era sobre mulheres mais velhas voltando a ir pra balada. E aí, gente? A Kika faz rap. Caso você não saiba, a Kika tem uma música. Sim, ela já se aventurou como cantora. Num próximo vídeo eu posso trazer isso. Aliás, eu estou planejando um vídeo que é... Famosos passando vergonha pra gente rir. Comenta. Se você tiver exemplos, pode mandar. Porque eu já estou fazendo o meu compilado de situações de diversos tipos. E olha, nunca vai faltar material pra fazer um vídeo desse. Esse negócio da Kika fazer rap também surpreendeu muitas pessoas. Inclusive as próprias irmãs. Chloe e Kourtney. Porque no reality das Kardashian, elas sempre falam que a Kika é entediante. Que a Kika devia se soltar mais. Outra curiosidade. Você sabia que a Kika, quando ela estava saindo em turnê com o Jayzinho, a Beyoncé e o Kanye do Oeste. A turnê do Watch The Throne. Que era o álbum que o Jayzinho... Eu vou falar Jayzinho por causa da Inês Brasil. E do Kanye do Oeste. Aí a Kika falou assim... O que, bicha? Eu não vou sentar perto da Beyoncé, não. Imagina ela me chama pra dançar. Essa mulher vai me chamar pra dançar e eu vou ficar lá dura. Mas tenho fotos desse evento, se você tá achando que é mentira. E elas muito amigas, ó. Escondendo aqui. No meio da galera. O outro esquete que teve foi o The Switch. Que a Kika troca, tipo numa sexta-feira muito louca. O filme da Lindsay Lohan. Que ela troca de corpo com uma mulher normal. Porque a Kika queria o quê? Ah, vamos ter uma vida normal. E ela experimentou essa vida normal. O que valeu aqui pra mim foi a caracterização. Que a menina se vestiu de Kika. E a Kika se vestiu da menina. E veio a Kika usando uma peruca loura escorrida. E roupas comuns. Aí eu amei. E aí a Kika fica entediada, né? E fala assim... Ah não, meu Deus do céu. Eu quero voltar pra minha vida normal. E a menina tá lá. Que troca de corpo com ela. Tá lá fazendo o anúncio da Skims. Tá conversando com a família. Aí isso é muito divertido. Tá provando os looks da Kika. Logo em seguida, teve o sketch do The Dream Guy. Que é imitando o Bachelorette. Que é aquele programa que fala assim... Ai... Eu vou escolher esse. Que esse macho aqui, ó. A gente deu uma sintonia. Por quê? A piada por trás disso é que agora a Kika está solteira. Mas ela não estava interpretando ela mesma. Ela tava interpretando uma personagem. E aí na plateia tinha lá pra ela escolher o Chris Rock, o John Cena, o Nate Archibald. Ou como muitos conhecem com o Chase Crawford. Teve o ex da Sensal, que é o Blake Griffin. Bonito ele. Teve o Jesse Williams, também muito bonito. E assim, o resto do povo que você tá vendo aí, desses homens... Ah, é povo dos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil não conhece, não. Jogador de basquete, sei lá. Falar nisso, no vídeo da Kylie, eu vou até deixar aqui nos cards, eu confundi NBA falando que era de futebol. Mas na verdade era basquete. Olha, eu não sou obrigado. Entendeu? Olha os assuntos que eu falo. Vê se eu vou ficar querendo saber de basquete e futebol americano? Esportes. Entra ali na categoria esportes. Você acha que um hétero vai saber diferenciar as Kardashian? Ei, tá tudo bem. Mas pra mim, o melhor sketch de todos foi o The People's Court. Então, deixa um like aí e se inscreve. Porque esse aqui, a Kika entregou. A ideia desse sketch é como seria um programa hipotético da família Kardashian com uma vibes meio casos de família. E aí seria a corte da court. Porque court, entendeu? Consegue distinguir? E aí, a cara da Kika com esse martelinho. O primeiro caso foi a briga da Khloe, que participou, caso você não tenha percebido. E da própria Kika, que ela estava brigando porque a Kika tirou o maquiador da Khloe, sendo que ela foi com aquele look do Met Gala. Que ela nem deu as caras. O outro caso foi a briga de Mamã Cris, ela que também compareceu, caso você não tenha percebido. E aí, o caso era a Mamã Cris acusando a Kylie e a... Ai, dor na garganta. Eu não consigo falar. A sensal estava sendo representada por ninguém menos que a Halsey, que é outra sensal. E quem estava no papel de Kylie, a Melissa via senhora. Nossa, eu gastei no espanhol, né? A acusação da Mamã Cris nessa corte era... A sensal não estava causando drama o suficiente e isso estava enfraquecendo a marca das Kardashian. Você sabe qual foi o argumento dela? Eu sou uma Jenny. Eu não sou uma Kardashian. E a Mamã Cris falou assim, pois é. Isso é algo que você precisa trabalhar, minha querida. O fecho da mãe, né? Obrigado, mamãezinha, pelo senso na cabeça dessa menina. Claro que, se estamos falando de Kourtney, não poderia deixar de ter o Travis. Porque, né? É o boy que a Kourtney lambe o tempo inteiro. Onde dá pra ela aparecer lambendo esse homem, tem certeza que ela vai fazer isso. Inclusive, eu fiz uma live futurística falando sobre o noivado dos dois. Vou deixar aqui também pra você assistir. E... Ai, é ridículo. Teve até o Kanye do oeste, que foi interpretado pelo Chris Redd. O sotaque, parabéns, viu? Sou Chris. Ficou idêntico ao Kanye. E ele tava usando a roupa do Donda, viu? Ai, Breno, o que é Donda? Vou deixar aqui nos cards pra você também entender, né? Que eu fiz lá toda a explicação. Lacre, fecho, tudo cis pra você entender. E aí, a alegação, né? Que o Kanye tava lá é porque a Kika tinha hackeado o Twitter dele. Pior que eu tenho certeza que quem tava pensando nessas piadas junto com a Kika era o Kanye. Porque eu falei, né? Que ele foi lá ajudar ela. E claro, né? Se a gente já falou de todo mundo, não teve o Scott. O Scott, eu acho que ele não gosta de brincadeira. Mas, teve os melhores amigos do casal Kravis. Que é quem? Machine Gun Kelly. Que até hoje eu não sei porque ele é famoso. E a Megan Fox. Pra você assistir essas pérolas, eu deixei aqui só uns trechos. Porque senão vai desmonetizar o meu vídeo. Mas está disponível no Hulu. Isso não é propaganda. Mas pode ser, Hulu. E também, lá no Instagram, eu assisti pelo arroba Kardashian video. Que aí eles cortaram umas partes e colocaram lá. Obrigado pelo entretenimento, viu, perfil? E assim, Kika entregou a performance. Depois de várias passadas de texto. Depois de sair muito tarde do estúdio. Kika saiu não só com mais uma experiência no currículo, mas também. Para todo mundo que criticou. Ela aumentou em 23% as avaliações do SNL. Que estavam baixas. Quem estreou essa temporada, que foi o Owen Wilson. Estava ruim. E a Kika foi lá e o quê? Vou aumentar isso aqui. É o poder. Aceita porque dói menos. Ó Kika. Parabéns. Aí eu quero te perguntar assim. Qual, na sua opinião, foi o melhor quadro? E por que foi a imitação da Kurt? Não, é sério. Pode contar aí. Que eu vou ler de braços abertos. Vou te acolher. Mas a da Kurt foi muito boa. Quero ver você comentando. Baixando o aplicativo do Projeto Z. Fazendo amigos. E me contando se você fez mesmo esses amigos. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Tchau.